Solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, passo a breves informes. Comunico que o item de número 14 será deliberado apenas no final da manhã ou no período da tarde, a depender da sequência de deliberação. Os itens 2, 4 e 5 serão deliberados em resumo, mas estão somente no período da tarde. Informo também que foram retirados de pauta os itens 15, 16, 20, 25, 27 e 34. Informo que foram destacados do bloco os itens 24, 35, 39 e 47. Então a ordem de deliberação será a seguinte. Primeiramente os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 20 a 48, excepcionados os itens que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência serão deliberados os seguintes itens. 8, 24, 17, 3, 12, 35, 47, 9, 11, 1 e 10. Dessa forma eu submeto a deliberação da diretoria, os processos que acompanham o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as minutos de votos e atos administrativos do bloco estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Em Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação. Bloco compreendido os itens 20 a 48, exceto os que foram retirados de pauta do bloco, ou seja, os itens 20, 25, 27 e 34, e os que foram destacados, ou seja, os itens 24, 35, 39 e 47. Portanto, em votação os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo dia.